Olá meu povo lindo, tudo bem galera? Estou aqui na vila de Porto de Galinhas, vou mostrar algumas passadas para vocês, algumas novidades para vocês aqui de Porto de Galinhas. Fica no vídeo, aproveita o vídeo e tá bem legalzinho. Let's go! Oi, vocês estão na vila mais famosa do Brasil, o lugar mais visitado do Brasil, o lugar onde a galera passa as férias, passa suas férias, vem aproveitar em Porto de Galinhas. Vocês estão em Porto de Galinhas, gente? Vou mostrar algumas passadas para vocês aqui, chegando aqui na vilinha, a vilinha mais famosa do Brasil, o centro de Porto de Galinhas. Beleza? Fica no vídeo aí, o vídeo tá bem legalzinho, olha que legal. Olha essas rosas aqui, galera. Olha que top. Show de bola, hein? Olha que bacana, gente. Ali, ó, tá universal, certo? Universal ali. Águas marinhas também pousadas, bacana demais, tá? Muito legal. Aqui na frente tá pousada, deixa eu ver o nome que tá pousada aí, tá o nome difícil. Esse é Bit Gardel, acho que é isso. Bit Gardel. É isso, galera. Acho que é Bit Cardo. É isso mesmo, gente. Olha aí, ó. Tá o contato com elas aqui na pousada. Aqui na frente, aqui, ó. É, é isso mesmo, gente. Tá tendo vagas aqui. Aqui em cima, aqui, o contato. Se tiver errado, me corrija aí, galera. Tá? Tá aqui, ó. Bacana aqui, ó. Tá aqui a excepção. Tá pousada aqui. Olha que legal. Legal aqui, hein? Ali, Águas marinhas, tá? Universal fica ali. Muito legal. Vocês estão na vila, hein? Aqui na vila, chegando aqui na vilinha já, galera. Tô chegando aqui na vila. Já deixou aquele like aí pra ajudar o canal? O teu like ajuda demais o canal, galera. Tá? Muito obrigado pelo like aí. Obrigado pela inscrição. Ali tem um restaurante bem legal. Ali embaixo, galera. Bicho Maria, tá? Ali embaixo do restaurante. Comidinha caseira, gostosa, hein? Lula feita a pôr de tropical. Outra pousada bacana aqui também. Aqui, ó. Pousada jangada, ó. Aqui. Em frente aqui, galera. Olha que legal. Essa é a jangada, galera. Tá? Aqui, ó. Estacionamento aqui. Bacana, hein? Pousada jangada, gente. Vamos lá. Mostrar umas coisas pra vocês aqui dessa vila. Maravilhosa, tá? Chegando na vila, gente. Lá na frente ali já é a vilinha, tá? Entrada da vila. O Poço de Espiranga. Lá feita a localiza também, ó. Localiza. Fica lá na frente. A Marie Claire. A Marie Claire é uma pousada legal aqui também. Poço de Calinhas, tá? Olha que legal. Como eu falei pra vocês ali, ó. Alugas, casas, kitnets também. Ali embaixo tem kitnets, galera. Imobiliadas todas. Imobilias, hein? Do lado da Vichemaria ali, restaurante. Comidinha caseira. A partir de R$15, tá? Tá ali. Maravilhoso. Muito bom. Olha aí, gente. Ali tá a Ouriça. A pousada Ouriça. Tá? Essa verde aqui é a pousada Ouriça. Ainda tem muita coisa legal aqui, gente. Vou mostrando a tela pra vocês, tá? Fica aí. Fica no vídeo joinha aí. Deixa aqui o likeão. Se inscreve no canal. E ativa o sininho aí, tá, gente? Notificação. Quando tiver mais vídeo aqui, já... Você já recebe aí. No seu celular, no seu celular, no seu... Sua TV. Seu notebook, seu computador. Obrigado a vocês, tá? Obrigado, Pedro. Você tá sempre comigo aí. Aqui, galera, ó. Tá ali, Ouriça. Vamos afetar a Marie Claire Prime. Tão construindo outra ali, ó. Outra pousada bacana ali. Olha que legal. Olha esse prendimento aí. Na frente. Lá na frente tem um supermercado, gente. Soberano. Muitos de vocês já conhecem. Aqui, ó. Chalés imobiliário. Aqui na frente também tem. Tá? Aqui é o chalés aqui, ó. Olha aí, galera. Tem bastante flat aqui nessa... Já chegando na vila aqui, galera. Bastante flat. Tem que ficar em flat. Show de bola, tá? Muito bom. Aqui mesmo tem um flat bacana aqui, ó. Vamos lá mostrar pra vocês, tá? O contato deles. Vocês entrarem em contato com eles, tá bom? Aqui, galera, ó. Flat Porto Sol. Porto Sol flat aqui, ó. Esse daqui. Vou lá mostrar o... O número deles pra vocês. Entrem em contato, tá? Bem pertinho da praia. Bem pertinho da vila. Localização maravilhosa. E olha o bug. Aqui, ó. Aí, galera. Certo? Isso daqui, ó. Aqui em cima. Olha que lindo. Muito lindo, né? Porto Sol flat. Aqui em Porto de Galinhas. Fica do lado da... Em frente a essa pista de skate aqui, ó. Olha que legal. Galera, ó. Isso daqui, tá bom? Colete bacana aí, ó. Fica no vídeo, olha. Aqui, como eu falei pra vocês aqui, ó. Em frente fica... Supercasso Soberano, tá? Aqui, ó. Em frente Soberano, tá bom? Olha aí, gente. Supermercado Soberano. Bastante... Legal aqui na frente, galera. Aqui na frente tá a Marie Claire, tá? Como eu falei pra vocês. Uma pousada legal aqui. Além do feito, tá o posto de saúde aqui de Porto de Galinhas. Ah, gente. Aqui, ó. Vou fazer pra vocês aqui, ó. Soberano, tá? Estamos chegando na vilinha aqui já, tá? Vilinha mais famosa do Brasil. É muito conhecida, né? Aqui, galera, ó. Ali na frente tá o posto de sol ali, ó. Hotel aqui. Porto de Galinhas. Como eu falei pra vocês. Posto de 24 horas ali, ó. Posto de saúde. Esse verde aqui só é o posto médico, tá bom? Aqui de Porto de Galinhas. Olha aí, gente. Estamos chegando aqui na vilinha, tá bom? Chegando na vila. Ali, ó. Localiza se quiser alugar carro, tá bom? Aqui, ó. Aqui em frente. Aquele prédio verde ali. Localiza. Porto do lado tá a pousada Atlântico Sul. É, Atlântico Sul aqui, ó. Pousada legal ali, tá? Atlântico Sul. Do lado da localiza tá o Mar Azul, tá? Que é um restaurante aqui no Mar Azul, aqui em Porto. Aqui fica o ônibus, galera. Onde vai, a galera vai pra Ipojuca, Nossa Senhora do Ó, tá? Esse pegou aqui, ó. Do lado da... Da farmácia Pag-Menos aqui, ó. Na frente. Tá, galera? Estamos chegando na vila de Porto de Galinhas. Bacana demais, gente. Um top, hein? Olha que tem gente aqui, galera. Eu vou curtir a praia hoje, hein? Porque aquela praia maravilhosa, o sol tá maravilhoso hoje. Incrível, hein? Eu vou curtir o dia aqui em Porto de Galinhas. Olha que legal. Ali, galera. Restaurante Mar Azul. Pra falar pra vocês aqui, a localiza. Fica aqui em frente. A localiza ali, ó. O Atlântico Sul, né? É um hotel. É um hotel demais, tá? Chegando aqui na vila. Chegando aqui no Poço Ipiranga, na entradinha da vila. Eu acho ele é legal, galera. Se a galera colocasse um tipo um... Um outdoor, não. Tipo uma placa, sei lá. Pode ser um... Um tipo assim escrito Porto de Galinhas. Seja bem-vindo a Porto de Galinhas. Seja muito bem-vindo a Porto de Galinhas. Seria bacana, né? Um letreiro gigante, né? Acho que seria legal também aqui. Na entradinha de Porto de Galinhas, tá? Olha aqui, galera. Chegamos, tá? Poço Ipiranga, que já é a entradinha da vila. Um monte de vocês já conhece aí. Beleza, gente? Vou até ali no letreiro, tá? Primeiro letreiro. Vou mostrar pra vocês aqui. Certo? Aqui, sentido Maracaípe. Tá bom? Sentido Maracaípe. Show de bola. E aqui tá o letreiro. Tá o primeiro letreiro aqui de Porto de Galinhas. Olha que bacana. Belezinha, gente? Muito obrigado a vocês que ficaram no vídeo onde deixou o like, deixou aquele comentário legal, tá se inscrevendo no canal. Sejam muito bem-vindos ao canal TubeVlog. Muito obrigado, gente. Fiquem todos com Deus.